Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Hoje pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, pra isso é te esfazer. No teu jeito que eu me amarro. Seu quatro, eu jogo rabo, sequenciado, toma comba, sequenciado, papo alto. Seu quatro, eu jogo rabo, sequenciado, toma comba, sequenciado, papo alto. Seu quatro, eu jogo rabo, sequenciado, toma comba, sequenciado, papo alto. Ô, chama no piseiro. E tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente rolar no plano. Tá ligado aqui, aqui, hoje eu mando a pressão. Hoje eu quero tô pelada, mordendo no meu colchão. Arca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, pra isso é te esfazer. No teu jeito que eu me amarro. Seu quatro, eu jogo rabo, sequenciado, toma comba, sequenciado, papo alto. Seu quatro, eu jogo rabo, sequenciado, toma comba, sequenciado, papo alto. Chama no swing E a galera dos divulgadores e dos padrões de som Mota focando Chama no piseiro Vai, vai, que vai, vai, que vai, que vai Jupé Chama no piseiro Chama no piseiro Isso aqui no clare não é a delícia, rapaz História sem cor de divulgações Todos divulgadores, elas sempre seriam Mordendo, segura, fina Tu quer ser minha namorada Se tu agarrar com o jogo, garanto, não falta nada Mota num cavalo Que hoje vai ser pra são Vambora, bebê Andréa Dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito j Se acaba, mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Empimando o rabetão, desse jeito já se acaba Chama no piseiro Joplay ao vivo A audiomilso que estude Joplay Pode andar, tem vida, criança Tu quer ser minha namorada Se tu agarrar com o jogo, prometo, não falta nada Então monta no cavalo Que hoje vai ser pração Vambora bebê Andréa dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Empimando o rabetão, mas que não vinha danada Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Empimando o rabetão, desse jeito já se acaba Ela ficou chapada Ela ficou chapada Empimando o rabetão, desse jeito já se acaba Ela ficou chapada Ela ficou chapada Ela ficou chapada Empimando o rabetão, desse jeito tu me mata Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Empimando o rabetão, desse jeito já se acaba Mas ela ficou chapada Desse jeito aí não, hein fia Estourou no carabão, rapaz Showplay Bora botar pra tremer esse negócio Chama no piseiro, rapaz Pra todas as uninhas que gostam de dançar Prepara, para, prepara pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Pra todas as uninhas que gostam de dançar Prepara, não para, prepara pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Vem jogando Tá com o bumbu fazendo treme, 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 treme Vai com o bumbu fazendo treme, treme Vai com o bumbum fazendo treme O prato das doninhas que gostam de dançar Preparando um para, prepara pra jogar Volta pra descer, volta pra descer Volta pra subir, volta pra tremer Pra todas as doninhas que gostam de dançar Preparando um para, prepara pra jogar Volta pra descer, volta pra descer Volta pra subir, volta pra tremer Vem, show, jambô Vai com o mumu fazendo treme, 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 treme Vai com o mumu fazendo treme, 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 treme Vai com o mumu fazendo treme, 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 treme Vai com o mumu fazendo treme, 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 treme Temer, vai com o bom fazendo, né? Chama, Lupinzeiro Jopro ao vivo Estoura aí, seco, cd's Poço, divulgador Redivulga Galera aí Estourou Jopro Avisa que estourou, hein? Sucesso O ver o play que vai mandar novinha, tu fica esperto Quero ver tu flexionar no chetadão de perna aberta O ver o play que vai mandar novinha, tu fica esperto Quero ver tu flexionar no chetadão de perna aberta Quando o seu jão mandar, tu flexiona, tá xerê Quando o seu jão mandar, tu flexiona, tá xerê Quando o seu jão mandar, tu flexiona, vai O ver o play que vai mandar novinha, tu fica esperto Quero ver tu flexionar no chetadão de perna aberta O ver o play que vai mandar no chetadão de perna aberta Quando o seu jão mandar, tu flexiona, tá xerê Quando o seu jão mandar, tu flexiona, tá xerê Quando o seu jão mandar, tu flexiona, vai É hit de carnaval, hein? Chama no PG Audio Music Studio O jogo que vai mandar novinha, tu fica esperto Quero ver tu flexionar no chetadão de perna aberta O jogo que vai mandar novinha, tu fica esperto Quero ver tu flexionar no chetadão de perna aberta Chama no PG E manda tu flexiona, vai Chama no PG Chama no PG O teu poncadão, aquele abraço, irmão Chama no swing, sente a vibe Chama no PG 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 Joga, 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 jog Abre o corpo, solte a mente, nessa vibe diferente Abre o corpo, solte a mente, nessa vibe diferente Ela joga, arrabetar, mexe a roupa bem devagar Ela joga, arrabetar, mexe com a roupa bem devagar Abre o corpo, solte a mente, nessa vibe diferente Abre o corpo, solte a mente, nessa vibe diferente Joga, 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 joga Bem devagar Joga, 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 joga Fala aqui bem devagar Puxa, zorgue Sente a frase diferente Jota Petroburton Chama no fizei A brisa que escolha papai Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim E tá lotado de mulher bonita Mas você o chamando eu entendi Eu tô chapado, cheio de saudade Vou te mandar um recado Tá rolando um baile, mas um 9-9 eu pago De longe vai ver nossas cenas quentes no carro Mas ela vem, chaculejando a raba Na frente do seu neném É só botão na brava, só botadão no meu bem Só botadão no meu bem, só botadão no meu bem Mas ela vem, chaculejando a raba Na frente do seu neném É botadão na brava, pois eu curti na meu bem Só botadão no meu bem, só botadão no meu bem Bona, 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 bona Bona, 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 bona Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim E tá lotado de mulher bonita Mas o seu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de saudade Vou te mandar um repado Tá rolando um bala e mais um 9-9 eu pago De longe vai vir nossa cena quente no carro Mas ela vem chacolejando a raba na frente do seu neném É botado na bala, pois eu vou te dar meu bem Só botado na meu bem, só botado na meu bem Mas ela vem chacolejando a raba na frente do seu neném É botado na bala, pois eu vou te dar meu bem Só botado na meu bem, só botado na meu bem Mas ela vem chacolejando a raba na frente do seu neném É botado na bala, pois eu vou te dar meu bem Só botado na meu bem, só botado na meu bem Mas ela vem chacolejando a raba na frente do seu neném É botado na bala, pois eu vou te dar meu bem Só botado na meu bem, só botado na meu bem Eita, piseiro! Piseiro que estoura no carnaval, rapaz! Chama no piseiro! Eita, banda, perdoa! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marque é ok Sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele marca todo o mal que ele te fez Se ele te trombar, vai se arrepender Se ele te trombar, vai se arrepender É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Marquinha ok, cabelo ok, sombra cela ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sombra cela ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E se ele te trombar, vai se arrepender Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter É hit de carnaval rapaz Ou chama do swing Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sombra cela ok, a unha tá ok E chama no bailão pro desespero do seu ex Brota 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 no bailão pro desespero do seu ex Obrigado.